Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Portaria do Ministério da Educação instituiu a prova nacional de concurso para ingresso na carreira docente, que vai subsidiar a seleção de professores para as redes municipais e estaduais de todo o país. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é responsável pela elaboração e aplicação da prova. A previsão é que o primeiro concurso seja realizado em 2012. Sobre esse assunto, eu converso com Malvina Tutschmann, presidente do INEP. Obrigada pela sua presença. E por que foi instituída essa prova nacional? Em primeiro lugar, Luizia, quero dizer da grande satisfação que o INEP tem estar aqui conversando com você nesse programa sério que trata de questões fundamentais, especialmente questões relativas à educação e à cultura. A prova é importante na medida em que não só selecionará profissionais para todo o Brasil que desejarem participar dessa prova, mas, além disso, a prova vai mais ainda. Como educadora e que trabalha com, que trabalho com a questão da formação de professores, porque sou pedagoga, considero que a prova, mais ainda do que selecionar bons profissionais para as nossas redes de ensino e para o Distrito Federal, proporciona também um momento nacional de grande reflexão sobre o papel do profissional, principalmente nas séries iniciais do professor, e vai estimular todas as instituições, as formadoras, enfim, e o próprio MEC possa repensar os perfis necessários para esse profissional tão importante que precisa ser tão valorizado no nosso país. E essa prova é para profissionais da educação básica? Da educação básica, para as séries iniciais. Nós estamos iniciando pelas séries iniciais. Hoje, como é que é feita essa seleção? Essa seleção hoje é a partir da autonomia, e continuará assim também, com a autonomia de cada secretaria de educação e do Distrito Federal, e, enfim, por concurso público, mas cada secretaria elabora o seu próprio concurso. Uma vantagem também, nesse sentido, de uma prova nacional, está no fato da economia. Na verdade, uma prova que guarda uma unidade em termos de uma proposta político-pedagógica e que vai ser elaborada por profissionais de altíssima qualidade, porque o INEP, já aproveito, Lúcia, vá até o INEP, venha nos conhecer de perto, a preciosidade desse instituto. Com todo prazer. 75 anos, ano que vem, e nós temos profissionais altamente competentes, qualificados para esse trabalho. Além disso, nós desenvolvemos todas as nossas avaliações com a ajuda de parceiros importantes. Nesse caso, com o auxílio de parceiros das instituições de ensino superior, das entidades formadoras, enfim, é um trabalho conjunto e que, certamente, resultará não só uma boa seleção para as redes públicas, mas, certamente, um repensar importante na formação desse profissional. Pois é, a senhora falou dessas discussões, que abre uma possibilidade de discussões sobre o perfil necessário dos professores no país. Que perfil essa prova vai buscar, em termos de conteúdo? Está sendo elaborada uma matriz de referência. Essa matriz de referência está, inclusive, publicamente, foi feita uma chamada pública para se discutir essa matriz. Inicialmente, essa matriz... Só para o leigo, o que é uma matriz de referência? Uma matriz de referência, Lúcia, e profissionais, e, enfim, todos os interessados na discussão que estamos, na conversa que estamos aqui fazendo, a matriz de referência é um conjunto de conhecimentos que se considera indispensável para que o participante da prova possa se manifestar a respeito e, aí, nós vamos verificar se há um domínio desse conhecimento. Certamente, sempre voltado para questões que possam nos identificar profissionais que dominem conhecimentos teóricos fundamentais, das várias áreas do conhecimento que fortalecem a formação do professor, mas aplicados ao cotidiano, aplicados à vivência da própria escola. E é possível, se conseguir com uma prova, um perfil, vamos dizer assim, unificado, tendo em vista a diversidade do nosso país? É verdade, né? Essa matriz, ela vai considerar, porque ela ainda está em processo de construção, ela vai considerar uma multiplicidade de fatores que consideramos indispensáveis, esses fatores, esses conhecimentos, a todo professor em qualquer parte do nosso país. Nesse sentido, nós temos, como eu falei anteriormente, a colaboração de muitos atores, de muitos profissionais, de muitos especialistas na área. Existe, inclusive, instituído pelo Ministério da Educação, pelo nosso ministro da Educação, Fernando Haddad, uma portaria que nomeia um comitê de governança, desse comitê de governança, que analisa essa matriz, que também discute essa matriz pré-elaborada, desse comitê fazem parte, não só profissionais do próprio Ministério da Educação, como representantes do CNTE, representantes do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades de Educação, de Licenciaturas, como todas as entidades que têm um trabalho sério, fundamental de pesquisa, de construção de conhecimento sobre o professor, sobre a carreira docente. E, além disso, nós estamos discutindo essa matriz, como eu te falei, teve uma chamada pública bastante interessante, mas esse comitê de governança reunido definiu alguns caminhos, alguns passos importantes, para cada vez mais ouvirmos o pensamento sobre o que um professor das séries iniciais deve ter ao ingressar na carreira. E já te digo por que isso, mas ao ingressar na carreira. E o que o INEP fez? O INEP foi a todas as reuniões da Undime, que é a representação dos secretários municipais de educação do nosso país. O CONSED, que é dos secretários estaduais de educação, também participou, assim como as entidades, como o Fórum de Diretores, enfim, e outros especialistas. Então, como você vê, muitos interessados diretamente, porque ou atuam nas escolas, a nível de secretarias, ou fazendo nas universidades as pesquisas importantes sobre o perfil do professor, as dificuldades e as necessidades desse professor, existem muitos profissionais envolvidos e, por isso, logo do início, Lúcia, da nossa conversa, eu tive a oportunidade de dizer que mais do que uma seleção se constitui num momento único de repensar, o repensar coletivo. E esse repensar coletivo não quer dizer unanimidade em todas as suas posições, porque o dissenso, o contraditório, também nos faz crescer. As diferenças também nos possibilitam refletir sobre outros aspectos. Então, esse conjunto de profissionais estão, esse conjunto está elaborando, e ao final deste mês nós vamos ter um desenho dessa matriz, essa matriz será pré-testada e, enfim, começaremos... O exame será realizado no próximo ano. Exatamente. Então, existe todo um procedimento que, às vezes, parece muito fácil quando falamos assim, né, Lúcia? Vamos fazer uma prova. Parece que meia dúzia de profissionais muito bem preparados sentam e fazem a prova. Não é dessa forma, né? Há essa constituição, a elaboração dessa matriz, essa matriz é pré-testada. Nós também qualificamos profissionais para, junto com os outros profissionais do INEP, elaborarem itens que atendam a matriz pré-estabelecida. Esses itens são pré-testados, só depois a prova é elaborada. Enfim, isso leva um tempo e é importante, porque nos mostra um amadurecimento do processo. E os gestores e docentes receberam bem essa prova nacional? Você sabe, Lúcia, eu tive, não em todas, a equipe do INEP, que trabalha diretamente com a questão da prova, esteve em todas as reuniões, por exemplo, dos secretários municipais de educação. Eu tive, em algumas dessas reuniões, não houve nenhuma discordância sobre a importância de se ter uma prova que seja nacional. Até porque a secretaria, ela voluntariamente adere ou não. O concurso é da secretaria. A prova é elaborada pelo INEP com todo esse processo que eu te falei. A intenção é que ela não seja obrigatória. Não seja obrigatória. Se uma secretaria de educação quiser continuar fazendo o seu concurso e não participar da prova nacional... Exatamente. Sem nenhum problema. Então, a seleção é pela secretaria ou pelas secretarias que aderirem à prova e elaborada participativamente, coletivamente, por todo esse conjunto de profissionais que eu te falei. Agora, o professor, ao fazer a prova, ele já escolhe o local para onde ele vai? Ou ele pode, como no Enem, estudar em várias... Lecionar, né? Em escolas de várias cidades. Essa é uma ótima questão, Lúcia. A princípio, nós estamos fechando isso, discutindo isso, um consenso com o comitê assessor. Mas a ideia é que o professor possa se inscrever em qualquer uma das redes que aderirem à prova do concurso docente. E outras vantagens para o professor e para as secretarias? Bom, para o professor é a possibilidade de um processo de alta avaliação. Eu acredito nisso. Para as secretarias, a questão da economia, da seriedade, porque muitas vezes, a seriedade da proposta, porque muitas vezes as secretarias, até as secretarias de municípios de menor porte em termos de população, não têm uma estrutura que possa, talvez, dar conta da forma como esta prova que será oferecida possa dar. E, porque essa prova é feita por especialistas, enfim, como conversamos. E, muitas vezes, ou algumas vezes, algumas secretarias fazem a opção por licitar a elaboração da prova. Até o momento, Lúcia, eu só estou percebendo vantagens na elaboração dessa prova e na participação dos profissionais. Eu queria apenas acrescentar que, em relação ao professor, tem a questão da sua própria autoavaliação. Agora, esta prova não certifica. Isso é importante, não é uma certificação. O professor tem que, quer dizer, tem que ser professor para se habilitar a fazer essa prova. Sim, ele vai estar se candidatando, já formado como professor, ele vai estar se candidatando a trabalhar em alguma escola do nosso país. Isso, o que é muito interessante. Essa é uma riqueza, dá um sentido de nacionalidade. É muito importante profissionais formados no Sudeste conhecer a realidade do Nordeste ou vice-versa. Eu considero que é bastante salutar. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Malvina Tutschman, presidente do INEP, sobre a prova nacional de concurso para ingresso na carreira docente. Se você quiser mais informações, acesse www.inep.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.